Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama. Vamos falar aqui de todas as tretas, babados que tá rolando por aí, né? Com os famosos, com celebridades. E olha só, vamos chegar aqui com essa fofoca agora, envolvendo aí os amigos João Vicente e Brunil, que se pararam de se seguir ali nas redes sociais após a ficada do jogador com a Rafa Kalima. Mas o que isso tem a ver, o que isso influencia? Pois é, vou explicar todos os detalhes agora pra você. Pra você ficar entendendo aqui desse babado exclusivo, que inclusive muita gente tá dizendo que tá rolando aí um fura-olho, né? Porque há tempos atrás, né, o João Vicente tava ficando com a Rafa Kalima, mas era nada sério. E acontece que João Vicente e Brunil sempre foram muito próximos com direito a saídas e declarações de admiração do ator ao amigo jogador, que é capitão da seleção brasileira de vôlei. Então, por sua vez, né, sempre manteve aí a vida pessoal com a maior descrição possível. Mas a ficada com a Rafa se tornou pública e parece não ter sido bem digerida aí pelo ator, o João Vicente. Então, né, minha gente? Aconteceu aí que se pararam de se seguir nas redes sociais. Não sabemos aí de quem partiu o flow, né, no Instagram, mas João Vicente e Brunil não se seguem mais ali nas redes sociais no Instagram. E aí, né, claro que já estão surgindo aí as especulações, porque o público tá shippando muito aí o Brunil com a Rafa Kalima. Já surgiu aí alguns flagras dos dois, né, juntinhos ali no maior romance. E tudo indica que esse relacionamento aí da Rafa com o Brunil tem tudo pra seguir em frente. E aí a pergunta que não quer calar, porque, né, segundo internautas, segundo vários e vários sites e páginas de fofocas há tempos atrás, a Rafa estaria sim ficando com o João Vicente, mas até então não tinha oficializado o romance. Nem um, nem outro, sempre que eram questionados aí sobre o romance, negavam. E aí aquele ditado, né, minha gente, quem não dá assistência, abre a concorrência. E o Brunil foi lá e tá com a Rafa Kalima hoje, sim. Estão sendo flagrados aí em bolates, embaladas, festas e tudo mais. Todos dois juntinhos, no maior clima de romance. E quem ficou chupando o dedo? O João Vicente, que perdeu a amada. E o amigo ainda, né, babado. Pois é, minha gente, e os internautas estão aí, né, eufóricos pra saber aí de quem foi a iniciativa de deixar de seguir. Se foi o Brunil do vôlei ou se foi o ator João Vicente. O babado é grande, minha gente. Comenta aqui se você shippa a Rafa Kalima com o Bruninho ou a Rafa Kalima com o João Vicente. Vou ser sincera, vou deixar aqui minha opinião. E acho que a Rafa Kalima fica mais, assenta aí mais com o Bruninho ou shippo com o Bruninho, tá? Então, já tô deixando aqui minha opinião. Mas vai lá, comenta aqui quem você acha que ela assenta mais, né? E se vai dar certo esse romance aí, porque tudo indica que sim, tem tudo pra ir pra frente, tá? O romance dos dois. E quem sabe aí, em breve, teremos aí mais uma oficialização no mundo dos famosos aí, um novo romance. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho que mais tarde tem muito mais vídeos e muito mais novidades. Tchau, tchau.